Vai começar a batalha! Seja você mesmo, não importa o que vão dizer, vai morrer, vai matar! Vai matar ou vai morrer! Seja você mesmo, não importa o que vão dizer, vai morrer, vai matar ou vai morrer! Não importa o que você passa, sempre vão querer ajudar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Segue lá caralho! Segue lá caralho! Primeiramente licença aqui pra chegar, porque eu sei que as mina também podem aqui chegar! Fazer uns versos loucos e também podem brazar! Fazer umas coisas pra galera poder gritar! Então vamo mano, então eu digo já vamo lá! Olha lá que se liga que agora eu vou espalhar! Os versos agora mano, cê sabe que eu vou chegar! Sua camisa é do leg e hoje eu vim te desmontar! Seja não desmonta! Sei na maldade sua mina que é trota! Você vem embrazar? Então já vai pro baile! Porque isso é batalha! Isso é roda de freestyle! Vai fruta! Que é o maior que eu vou te ensinar! Você falou que hoje vai desmontar! A gente monta e faz improvisação! Porque juntando por um a gente fez a união! Isso é uma coisa que o homem é o açúcar! Por isso eu vou mandando agora eu te dar uma surra! Por isso que agora eu falo que cê é escroto! Pode se montar meu mano, eu te desmonto de novo! Tudo bem? É dois versos, cala a boca! Porque eu tô picotei e eu vejo que você é louca! Ela falou que união é açúcar! Mas hoje não tá doce pra você aqui essa luta! Essa luta não tá doce mano que cê é um pivete! Não tá doce! É só azúcar que causa só diabetes! Ela não tá doce pra cucar para o cão de macho! Ela causa diabetes quando eu tô fazendo rima! Ainda brinco rap e ele é minha insulina! Você no caso é diabete, eu puxo o seu tapete. Vem que vem 10, o Rafael é diabrete. Mais barulho pra votar. Certo, por ordem de quem começou, para quem terminou. Barulho para as vinhas da medusa. Quem diferentemente acha que deu o Rafael. Medusa 1 a 0, em tudo que vai. Volta! Vá morrer, vá morrer, vá morrer. Vô, 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 vô. Talvez a minha boa tarde todo mundo. Sou pobre favelado, mas eu não sou vagabundo. Um salvo com os menores lá do vagão. Que chega aqui pesado, rimando, fazendo aqui essa questão. Falou de diabete, essa é sua recompensa. Se acha engraçado fazer piada com doença. Aí meu puta rimando, você infarta. O reto é minha cura, mas minha rima que te mata. Só que diabete é doente de quem não se cuida. É uma doença de quem mano come muito doce. Por isso eu vou mangando, olha que a rima que é levada. Porque hoje só derrota, ela vai ser salgada. É tipo, se eu tacasse um sal em você. Por isso que eu vou mangando e faço meu corre. É claro, mano, que eu vou tacar sal em você. Porque você é uma lesma, mas a lesma que o sal morre. Lesma que o sal morre, mas eu não me iluso. O rapa bebeu litro, eu tô correndo que nem turbo. Cê tá ligado? E mano, cê é ramela. Já era trutas nas bielas das favelas. Mas isso mesmo que eu mando meus vestes aqui na quebrada. Cê é o turbo, o caracol pisei, não chegou na chegada. Por isso que eu tô ligado. Cê é fraco, mano, e na rima não entende nada. Cê tentou pisar em mim quando fez o seu freestyle. Porque eu, sendo uma lesma, corri mais do que a Ferrari. Você já não persiste, no sonho não existe. Mas de velho existe. Correu mais que uma Ferrari, mas não adiantou, meu mano. Porque quando cê chegou, tava na chegada esperando. Porque eu já tinha ganhado. Veja que é a voz, tá ligado? Que cê tenta, mas eu sou bem mais veloz. Faz barulho pra batalha. Certo. Por ordem de quem começou, para quem terminou. Barulho para as minhas do Rafael. Desperentemente, acho que deu medusa. Medusa passando para a próxima fase. Faz barulho pro Rafael aí, família. Certo. Aí, irmão, você...